A quanto tempo estás A conhecer O que acontece dentro em mim Eu sei que a vida vai E nada fiz Daquilo que te prometi Lembro de uma vez Que tanto murmurei Porque me vi Sem honras e sem valor E ao cair em pranto Eu me lembrei da cruz Foi lá que meu Jesus Me deu real valor Pai Me secorde a Deus Mesmo sabendo O crente que estou Consegui tantos pés Toma-me E faz-me diferente ser Agora junto a ti Quero me refazer Pai O que é melhor Porto das E mesmo assim Tão ansiosa Sei que sou Pai Toda Toda Essa vida Pai Perdi 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 E nada Perdi Perdi Quero Cuero Quero Perdi Perdi Me secorde a Deus Mesmo sabendo crente que sou Concedes tantos pés Toma-me e faz-me diferente De ser a glória junto a Ti Quero me refazer A glória junto a Ti Quero me refazer Pai, me secorde a Deus Mesmo sabendo crente que sou Concedes tantos pés Toma-me e faz-me diferente De ser a glória junto a Ti Quero me refazer A glória junto a Ti Quero me refazer Deus te abençoe, irmã Lúcia Helena